Mais um vídeo aí, mostrando e substituindo essa central da Tragial pela central Universalzinha. Certo? Escomozinho, geralmente. Essa aqui não é a Pozo Tron, mas são iguais. O fio vermelho da Tragial, positivo, você pode ligar no positivo mesmo, da Universal. O fio da Tragial, geralmente ele é marrom, aqui ó, marromzinho, que é o negativo, você pode ligar no negativo de alimentação da trava. Aí tem mais um detalhe, o fio preto da Tragial, que vai para a porta do motorista, esses aqui são os fios da porta do motorista. Esse fio preto, que vai para a trava do motorista, que é para dar negativo lá na trava do motorista, para ela fazer o trava e destrava da porta do carona, você pode ligar junto com o cinza, negativo direto, certo? Pode ligar tudo junto aqui, ó. Então no fio negativo você vai ligar o preto da trava, que você está instalando, que é o negativo da trava, de alimentação da trava, e pode ligar o preto que vai para a porta do motorista. Esses outros aqui são os outros fios que vêm da porta do motorista. O azul você vai ligar no marrom da trava universal, o branco você vai ligar no branco da trava universal, e o amarelo da porta do motorista e o amarelo da porta do carona, pode ver que eu uni os dois aqui, e liguei no verde da trava, e o cinza da porta do motorista e o cinza da porta do carona, você vai unir e ligar no azul, certo? Então, ó, vamos lá para o silza da trava que você está instalando. Negativo, certo? Você vai ligar no negativo do carro, seja na lata ou seja no fio negativo, e lembrando que junto com esse negativo de alimentação, você vai ligar o negativo da porta do motorista, que dá a cor desse chicote, como eu estou usando o chicote original da Tragial aqui, ó, é um fio preto também. Então, você vai ligar ele junto aqui. Positivo, você vai ligar no positivo normal. O azul aqui você vai ligar no fio cinza, tanto da do carona quanto da do motorista, as duas junto, como eu já mostrei. O verde você vai ligar no amarelo, da porta do motorista e do carona junto. E esses outros dois fios, branco e esse marrom, o branco você vai ligar no branco, e o marrom você vai ligar no azul, da porta do motorista. A porta do motorista tem cinco fios, lembrando isso, que ela é mestre, certo? Ela possui cinco fios, ó. O azul, que é o de trava, o branco, que é o trava, o amarelo, que é o trava recebimento do sinal do alarme, o cinza, que é o de trava recebendo sinal do alarme, e o preto, que é esse aqui, ó, que é para poder jogar sinal negativo na trava, certo? Então é assim que você faz. Aí os outros dois, o branco e o marrom que sobra aqui, ó, é para o alarme. O branco de travamento você vai ligar no vermelho e amarelo, e o marrom de destravamento você vai ligar no vermelho e preto, certo? Para o alarme. É isso aí. Mais uma dica aí, simples. Como você substitui uma central, por exemplo, igual a essa aqui, ó, ó, trajeal, pela central comum. Lembrando que eu cortei o chicote no pé, tá, gente? Lembra isso, ó, o chicote da Universal, eu cortei ele bem no pé aqui, ó, tá certo? Então tá aí a dica.